O Lili foi à esquina 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 Rasgamos nossa roupa Fugimos da polícia que já tinha feito louca Porém maldita hora Que eu fui olhar pra trás A cena que eu vi Não me esqueço nunca mais Lili toda contente Na esquina conversava Com um cara esquisito Que há pouco lhe beijava Estava indiferente Aquela confusão Lili era bonita Mas não tinha coração Então juramos todos sete Palavra de rapaz Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Que por garota alguma Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Que por garota alguma Não brigamos nunca mais Que por garota alguma Que por garota alguma Que por garota alguma Tip testes Que por garota alguma